Coisas que não lembram a menino Jesus A Ana Galvão estará à porta de um infantário. Bom dia, Ana. Olá, muito bom dia. Eu sou pai de duas meninas que já andaram no infantário há imensos anos. O infantário ao longo de 2023 foi assaltado quatro vezes. Quatro vezes? Mas espera, isto envolve uma esposa também que trabalha neste infantário. Por isso é que eu digo que é um presente de amor. Exato, exato. A minha melhor educadora no infantário já há imensos anos. Ela trabalha aqui desde 1982. O que é que pediu à Renascença? Um televisor e o portátil para os educadores poderiam fazer as entradas e saídas dos meninos. Encostadinho ao carro temos o quê que a Renascença trouxe? Um televisor enorme, enorme. Enorme. Big size, exatamente. E um portátil. Aêêêê! Eu sou o presidente da Renascença. Muito obrigado. Vamos entrar com a televisão. Vamos, António, pegue na televisão. Oh, bom dia! Não estava nada à espera. Estou não à lei. Não, não esperei nada. Como é que se chama? Grisma. Grisma. E estava a precisar muito, muito, muito boa. Estou a entrevistar a todos vocês. Merry Grisma. Que barba, Inês. Acho que estou a invadir as salas erradas, mas agora cheguei a uma sala. Olá, bom dia. Como se chama? É, olá, eu. Cristina. Olá, Cristina. Cristina está... Olá! Olá! Tudo bem, hein? Então, Cristina, nós somos da Renascença e viemos trazer um presente ao vosso infantário. Ai, nós aceitamos os presentes todos. Então, o presente é... O presente é... O que é que vocês precisam muito de que foram roubados quatro vezes? Ah, dos computadores. E de? Para os meninos verem... Uma televisão. E de uma televisão. Ah, boa. Boa. Tem uma televisão para nada? Uma televisão. O que acham? O que acham? Estás contente? Sim. Bom dia. Bom dia. Isto foi uma rica surpresa de duas. Primeiro, a prova de amor do seu António. Caramba! Muito obrigada. Agradeço-lhe a ele e agradeço em nome de toda a instituição. O seu marido ama muito, olha. Assim, claro. Queremos que acredite que sim. O que eles disseram, a televisão que a Renascença trouxe aqui, a FNAC também, obrigada à FNAC, é tão grande que o comentário de uma das educadoras foi, pelo menos esta, não sai pela janela. Ah, sim, é verdade. Esta não, esta não. É tão grande. Este é um desafio aos ladrões. Foi um belíssimo presente de Natal. Foi um ótimo presente. Agradecemos às três da manhã. Muito obrigada. Em nome de toda a equipa da nossa instituição e das crianças que vão adorar. Olha, vamos fazer uma coisa. Vamos desejar um bom Natal, ok? A todas as pessoas que ouvem às três da manhã na Renascença. Está combinado? Então vão. Um, dois e três. Vamos Natal! Vamos Natal! Dois as que não lembram o menino Jesus.